Alô pessoal, estamos juntos novamente, hoje com a Aline Barros aqui, esse é o novo CD, estamos aqui em Silveira pessoal, nosso busco de divulgação aqui, já temos outros de Aline Barros aí, esse é o CD Imagine Aline, infantil né? Vamos saindo aí pessoal, bacana o nosso busão aqui, desligar, estamos aqui no palco né, aqui em Silveira, cidade turística aqui, está na divisa com o Rio de Janeiro, viu pessoal? Nós vamos saindo aqui, vamos ali já para o estado do Rio de Janeiro, em Itatiaia, tá? Então bacana pessoal, tirando muitas fotos. Eu vi o lançamento do CD dela, lá no Ratinho né, achei legal a música, levou para fazer né? É isso aí pessoal, nosso vídeo, esse é o curtinho, 10 minutos, estamos saindo, já mandar um abraço para minha amiga, Virginia Lully, gente finíssima, Virginia Lully, Tentora, apresentadora, radialista, está com um programa de rádio maravilhoso, Rádio Elite FM, Vamos tentar um pouquinho mais aqui, o som do, estou pegando no YouTube pessoal, Aline Barros, legal, vamos embora, Imagina Aline, imagina Aline, imagina Aline, vamos embora pessoal, vamos pegar a rodomia Dutra, usando a Aline Barros, Isso aí pessoal, todo dia vídeos de nerd, não deixem de se inscrever no canal, viu? Não depende de vocês aí, para continuar aí, em frente, está só em frente da garagem aqui dos nossos amigos, aqui, temos Virginia Lully, temos Bob Joy, temos também a Suzy Joy ali, está vendo ali ó, e a Virginia Lully ali também, É, já tem a garagem dela, Suzy Joy, pai dela, Bob Joy, Suzy Joy, a Batatinha lá do programa, comando maluco, já tem ônibus aqui, bora, Aline Barros, que show, que legal, vamos embora, pegar aqui o nosso, a Rodovia Dutra pessoal, e vamos de frente, Imagina Aline, imagina Aline, é isso aí, show de bola, abraço aí para todos os inscritos, pessoal do Facebook, que está sempre com a gente aqui, um abraço a vocês, E aí, a turma que comenta esses nossos vídeos aqui no canal, viu? Vocês aí são muito importantes aí, seus comentários, ajuda muito, o cara que faz aqui os vídeos aqui, incentivar a fazer mais, viu? Muito obrigado, os comentários são muito bacanas, 90% dos comentários, são muito bacanas, são gente boa, 99,9%, é, 00001%, aparece um, algum carro aí, cai aí, paraquedas aí, veio falar, só uma coisinha, mas, está relevante, bacana, a foto da Aline Barros, infantil, pessoal, Então, a Virgínia Lula, está lá no canal, hein, pessoal, é, tem o canal dela, vou deixar aí, tá? Lá você vai ter todas as informações do programa Elite, sertanejo, sertanejo Elite, na Rádio Elite FM, tá? Beleza, show de bola, foto, essas fotos vocês vão ver todas no resumão, né? Já conhecem aqui, senhor Antônimo, e se tiver um, se tiver 500 visualizações, tem uma carreta bonitona aí, da Aline Barros. Tirei duas fotos, então, está computando as fotos, pessoal, para vocês verem, para vocês verem depois, lá no nosso resumão, beleza? Beleza! Agarradinha! Bacana! Está aumentando o som aqui, acertando o som, e... Vamos! Usamos o bebê, muito lindo! Vamos! 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 As minhas caras! Bacana! Beleza! Com a criança! A molecada aí, o futuro do Brasil aí! Todos vendo aí, ouvido aí, ouvindo a Lise Barros, a caminho de Itatiaia, sentindo o Rio dees Tu pッrindo? Foi criado, o Fluminense de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. O amigo está aqui de quedouro, é muito real, não é o nosso ciclo vazio. Passa aqui, olha, isso aí, deu de bola. Passa aqui, olha, carreta. É muito bom. é a nova filha vamos ver a Língua imagina a Língua imagina a Língua é o rosto de piranga aqui nós tocamos tudo tocamos Tertanejo, Axé, Rocha não tocamos aqueles fãs de pesado pesada não fazendo me break beleza Tati Gaia, Lava Dutra na região do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro na foto, bacana pessoal agarradinha o que é que tá colocando a foto se não vê depois com as músicas tudo lá com o atorante dos nomes a gente dá uma agarradinha mesmo criado por Deus vamos com mais uma música da Aline e mais uma bacana aqui ó mais uma música da Aline Barros show aí vamos embora que abriu aqui ó o trânsito é o CD para as criançada e para os adultos também e para os canta muito, muito bacana é o Gospion aqui no canal Carlão Costa tamo junto sempre Muitas fotos que vocês vão ver lá no nosso resumão bem-vindo ao Rio de Janeiro isso aí o estado do Rio de Janeiro a outra o tempo já está dando uma dublada aquela dublada básica direto, dubla direto que bacana é isso aí abraço para todos pessoal que compartilha né para você que está chegando agora no canal seja bem-vindo também esse canal é um canal de divulgação de quantos cantores pedidos do canal né sem fim lucrativo que não cobra nada quando os cantores estão começando dependente né fazer seus vídeos aqui não cobramos nada também não ganhamos nada por causa dos direitos autorais não sei se isso aqui vai liberar aí está tudo certo é o que fazer que dizer mais é ordem para você ter o seu vídeo aqui quando você pedir o seu vídeo você já manda o link do cantor do CD do cantor pessoal lá no site sua música ou pode ser no CD em YouTube também viu que nem aqui ó tem um tem um minuto é 15 minutos de vídeo aqui ó então 15 minutos dá para fazer tá nosso vídeo aí já dá umas quatro músicas é uma música só não dá viu pessoal eu quero fazer com uma música uma música não faço põe lá cinco músicas no site lá assistir no YouTube tudo juntinho tá tá aí chegando aqui em Patiaia já no estado do Rio de Janeiro chegando para esse retorno é muito bom toda minha vida e o que tem está em suas mãos 500 visualizações sabe né retornar top bonitona para você curtir mais um pouco do nosso vídeo e o nosso resumão nosso resumão top também as músicas da Aline vou tirar foto aqui em cima da rodovia Dutra vamos bacana essa foto tá agarradinha para disputar a foto isso aí estamos chegando vai ser a praça do show eu tô simulando eu sou maluco né Aline Barros infantil imagina Aline CD é um novo CD da imagem da Aline já tem mais uma música bacana aí pessoal bacana é uma chora estamos chegando é ali na frente mesmo não parar show de mano mais uma foto nossos vídeos são de 10 minutos tá passando um pouquinho mais né quem não tá fazendo tá lançando aí as músicas bacana o que fazemos da Aline que é uma pessoa muito conhecida famosa aí aquela turma que tá começando agora mesmo né pessoal temos aí muitos vídeos aí tem mais de 4 mil vídeos aí só de banda de tritura o show vai ser aqui hoje na praça aqui a minha roupa vai ser montada aqui vamos estacionar aqui estou chegando aqui simulando 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 nosso simulando nosso isso aí pessoal é aqui mesmo que não ficando com Aline Barros com Aline imagina ali é um negócio bem legal obrigado pessoal até a próxima o resto vocês vão ver na carreta valeu abraço até amanhã